Estamos aqui no Direto da COP hoje com Márcio Astrine, secretário executivo do Observatório do Clima. A gente está agora indo para um briefing sobre as negociações. Eu vou aproveitar aqui no caminho e perguntar para o Márcio. Márcio, para que a COP do Brasil seja um sucesso lá em 2025, em Belém, o que teria que acontecer aqui de fato e o que teria que melhorar na posição brasileira e o que não pode dar errado aqui para a gente ter problemas de sucesso lá na COP do Brasil? Bom, prazer falar com você. A primeira coisa que tem que acontecer aqui é liberar a agenda. Não pode ficar nenhum cacareco aí no caminho de negociações não terminadas, de discussões que não chegaram a um acordo, principalmente em áreas como finanças, financiamento da COP. A gente está tendo agora a discussão de uma coisa que chama Global Stock Take, que é uma espécie de contagem de todos os problemas que aconteceram, das promessas não cumpridas, o que deveria ser feito e o pessoal não entregou e olha que tem muita coisa aí para ser colocado em cima da mesa. Então tudo isso eles têm que chegar numa espécie de acordo, para ir liberando a agenda, para quando chegar no Brasil a gente discutir lá o principal, que é o fim dos combustíveis fósseis. E tem um capítulo todo especial que é como o Brasil vai chegar na sua própria conferência. E tem que ser diferente do que aconteceu aqui. Aqui o Brasil chegou com números bons, desmatamento em baixa, com um monte de notícia boa, mas aí de repente, não mais que de repente, chega um ministro de Minas e Energia e a não ser que o Brasil vai começar a fazer parte do clube de petróleo. O petróleo esse que é um dos principais problemas que a gente tem causando a crise climática. Quer dizer, o Brasil chegou abraçado com as florestas, está indo embora de mãos dadas com o petróleo. E aí não dá para você ser líder da agenda climática desse jeito com esse tipo de comportamento.